Música E aí gurizada, como é que tá ficando aí? Tá bonito? Eu também Bastante coisa ainda pra fazer? Bastante Dá um preguinho pequeno e... Não tem o som Aqui vai ser o banheiro, ó E aí lá em cima vai ser outro banheiro Aqui vai ser o quarto do Johnny Olha como é que tá ficando Mais essa parte aqui Olha aí Legal, né? É um sonho Um sonho que vocês estão ajudando a construir Todos os fãs Parceiros de negócio E o cara agora é... Só que é todo dia aquela mensa, né? Dá pra dar uma cor de ferro, né? E se um dia alguém tá doente e tem que saltar voando de dentro do bagulho Toda garagem tem um poste E se o cara vim engolear? E tá achando a casa do topo, né? Eu tô tentando te dizer, já que o cara tem a chance de escolher, mano E a tartaruga ficou E a tartaruga ficou Nunca mais ele fez Só falou E a tartaruga vai precisar a gente faz com tudo Guarte... Ó... Esquengue na andada Aqui, ó... Cristal... Lembra disso? Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Ou a gente faz numa puta garagem até aqui assim E arranca essa árvore aí Se bem que ele pode... Se bem que ele pode entrar por aqui